A gente fala de branding, mas no fim das contas, branding está em todo ciclo de negócios. Está na prospecção, porque está nessa promessa realmente relevante para o outro. Está no momento de venda, porque a experiência de compra tem que ser prazerosa, conveniente. Ela tem que poupar tempo, esforço físico, esforço mental, lembra? E ter algum atributo de valor emocional para que eu realmente pondere na relação de custo-benefício o custo-preço. E tem que estar no momento que eu reavaliço aquele negócio que foi bom ou ruim para o consumidor. Então eu tenho que ter um pós-venda muito forte. Pós-venda hoje é branding. Porque é o momento que eu mostro que eu me importo com ele. Não é só na venda que eu me importo, não é só na conquista que importa. É no dia a dia, na rotina. Conquistar alguém é muito fácil. O difícil é realmente continuar sendo relevante para aquela pessoa no dia a dia, na rotina.